É dia de vídeo por aqui. Parece que a iluminação tá ruim, mas é só porque ainda tá amanhecendo. É bem cedinho, são seis e meia da manhã, já tô acordada e o Jack desde as cinco. Hoje eu vou gravar o vídeo sozinha porque o Jack foi trabalhar, ele acabou as férias dele, né? E a gente tá com baita de um problema. Vocês sabem que a gente adotou o Jack Jr., o cão. E eu tô aqui estudando maneiras de adestrar o Jack, Jack Pai. Tem curso de adestramento de cães, né? Ajudou muito o Adonis Colombo, que é treinador e criador de Border Collie, que pastorei por muitos anos. Mas já tem um tempo que o Jack não mexe com isso. E o Jack Jr. nunca foi educado nem adestrado e ele já é um cão adulto. Então a gente tá tendo uma baita de uma trabalheira na hora de dormir, porque ele era um cão que caçava durante a noite. Então ele é muito ativo à noite. E aí eu tô estudando e vendo o que a gente pode fazer pra dormir em paz, porque tá tenso. Ele tá latindo bastante e agora ele só tá em silêncio, porque ele tá ouvindo minha voz lá de fora. Então eu vou gastar a energia dele com força hoje e eu quero ver se ele não vai dormir essa noite. Bora pro vídeo de hoje, que a gente vai lá no Rancho do Chapéu. A pé! Tchau, 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 tchau. Gente, o Jack, ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer conseguir tudo que ele me pede. E se depender dele, ele fica o tempo todo acordado, ganhando atenção e carinho, inclusive de madrugada. Essa parte não tá dando certo. E aí a gente precisa lapidar essa questão. Tá vendo esse carinho aqui que ele quer agora? Ele vai ter, mas ele vai ter na hora certa. Então a gente tá adestrando o Jack, né, pra que ele responda de uma maneira que se torne sustentável mesmo a longo prazo. Porque não dá pro cão mandar, ele precisa entender que alguém aqui manda e não é ele. Ele não pode ser o dono da matilha, aquele que lidera a matilha. Quando ele mora numa residência, né, com a gente, o cão ele precisa de um líder. E se você deixar ele ser o líder, você vira escravo do cão. Hoje eu sou escravo do cão. Porque eu não dormi e o Jack também não dormiu bem, né, porque ele tava latindo a noite toda. E isso incomoda também os vizinhos. E aí, como é que a gente vai corrigir essa questão num cão que já é adulto? É bem complicada, né, essa tarefa. Mas eu acredito muito que vai dar certo, porque o Jack é um cão muito bom. E ele tem respondido muito bem a tudo que a gente ensina a ele. Então a gente dá alguns comandos. E eu vou mostrar alguns comandos hoje a vocês aqui que ele já aprendeu. E eu vou continuar fazendo esse exercício com ele no cotidiano, no dia a dia. Ele acaba aqui e faz o exercício junto comigo. E isso vai sendo bom porque a gente vai pro rancho. Então na hora de fazer esse exercício eu aproveito e vou pro rancho, mexo em alguma coisa. Rego as plantas se não choveu, sabe? Vou cuidando das coisas por lá. Serviu como motivação também. É normal utilizar essa cordinha, tá bom? Então vocês vão ver sim esse tipo de cordinha sendo utilizado. Se eu utilizasse uma coleira de peitoral, ele jamais ia me ter como líder da matilha. Sabe quando você vê o cachorro puxando o dono? Isso não é legal. Então sei que muitas pessoas aqui vão falar que isso aqui é maus tratos. Mas simplesmente tentem manter a mente aberta. E compreender que a gente tá falando de adestramento canino. E se você é contra o adestramento, eu respeito. Mas aqui a gente vai ter um cão adestrado. Aqui não é o cão que vai adestrar a gente. Ele vai ser muito bem tratado. Ele já é. Ele já tá todo medicado. Tá tudo em dia. Tá tudo certo com relação a ele. Mas ele não vai mandar na casa, né? Ele vai ser tratado como um cão. E é assim que ele é mais feliz. Podem ter certeza disso. Não tenho dúvidas de que ele é mais feliz assim. Ó. Tu ganha até um beijo. Me amou. Me amou. Vamos passear? Vamos. Isso aqui é similar a uma embocadura de cavalo, né? A ideia é a seguinte. Que eu não precise colocar força aqui pra ele entender o para. Para, né? Ó. Para. Junto. Né? Junto é pra andar junto comigo. Então, junto comigo. Não vai pra lá espalhando. E aí eu vou dando os comandos. Vocês vão visualizar isso. Ele tava com essa coleira aqui, ó. Que já é mais grossinha. Então, ele fica com ela normalmente ou sem nada solto. Vocês vão conseguir entender como é que tá o dia a dia aqui. O Jack não fica preso o dia todo, entende? Ele fica perto de mim o dia todo. Só que de noite ele quer estar perto de mim também. Vamos lá passear, né? Tô levando uma tesoura porque eu tô cortando umas mudinhas de planta no caminho. Junto. Viu? Ele não poderia ir na frente aqui, tá? Só porque eu tô gravando, então tá um pouco embolada. Mas eu vou pegar um graveto ali na frente, que é outra coisa que eu também tenho usado. Pra caminhar por aqui. Óbvio que o graveto não é pra bater no cachorro, tá, gente? Quem falar isso vai ser simplesmente ignorado. Pelo amor de Deus. O graveto é pra me proteger. Me proteger o Jack caso algum outro cão venha. Então isso acontece às vezes. O cão vem e eu preciso ser o centro da circunferência. E aí eu fico cercando como assim. Ninguém consegue se aproximar se eu faço isso, né? Tá bom? Não é pra nenhuma maluquice. E a outra coisa é pra andar com ele. Assim, ó. Quer ver? Jack. Junto. Eu vou andando e eu não quero que ele passe, ó. Passa um gato ali, ó. Ó. O gato ali. Tá vendo? E ele já tá esperto lá. Então ele não tá pronto. Ele não pode querer ir pra cima do gato assim. Então ele não pode andar solto. Jack, junto. Jack, junto. Ó. Eu não quero que ele vá na frente. Então eu barro ele aqui. Eu crio uma barreira mecânica pra ele. E se precisar eu dou um trancozinho aqui na cordinha. Mas bem fraquinho. Por isso que a corda é fininha. Porque o fraquinho, ele vai sentir e ele já vai responder. Então eu não preciso ficar me humilhando, fazendo força. Tá bom? Mas vamos lá passear. E depois vocês vão visualizar isso melhor. O que eu tô falando pra vocês, sobre adestramento, são coisas que o Jack, não o Jack Junior, não esse aqui, né, me ensinou. E aí a gente tem trabalhado isso. Isso aqui, por exemplo, é errado, ó. Que eu tô deixando agora. É ele ir na frente, tão vendo? Ele tá liderando a machilha. Então, ó. Jack, senta. Senta. Jack, senta. Hesitando, ó. Já era pra eu ter dado um tranco nele, tá? Jack, senta. Senta. Aí. Quando ele não senta, o que você pode fazer? É simples aqui, ó. Como é que eu vou achar? Meu Deus, é muito difícil vocês gravando. Senta. E aí você pode, sim, fazer isso mecanicamente, tá? Jack. Senta. Senta. Fica. 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 Isso, muito bom. Tira a pressão. Fica. Fica. Lembrando que eu não tô fazendo isso como um profissional. Com certeza tem coisas erradas aqui. Mas o mais importante é, esse animal antes tava caçando, gente. Ele chegou pra gente com um princípio de infecção urinária, né? Então, assim, poxa, olha a nova realidade que tá a vida dele. Sem dúvidas, ele é muito mais bem cuidado agora, né? E não é à toa que a família decidiu fazer a doação do cão. Eles escolheram pra quem eles doariam também, porque eles sabiam que a gente teria condições de cuidar e de corrigir essas questões nele. Então, eu tô aqui gravando isso pra mostrar pra quem tem esse problema em casa que existe uma solução, tá bom? Eu sei que a gente precisa dormir, né? Precisa ter qualidade de vida. Lógico, isso é inquestionável. Mas tem algumas técnicas pra você adestrar o cão. Jack, senta. Vem. Vem cá. Senta. Tem um carro passando aqui. Ele levantou porque já sabe que tem que levantar nessas horas. Tá bem difícil, tá, gente? Gravar esse vídeo aqui e, ao mesmo tempo, treinar o cachorro porque ele não tá pronto ainda, né? A gente tá só começando mesmo. Mas vamos lá. O objetivo é chegar no rancho do chapéu. Então, eu vou parar um pouquinho de falar sobre esse tema. Acho que já deu pra fazer uma introdução ao assunto aqui. Vamos embora chegar lá no rancho e cuidar das coisas por lá. Lá eu falo mais um pouco pra vocês. Jack, junto. O objetivo é que ele ande sem coleira. Talvez daqui a uns três meses a gente já consiga fazer isso. E que ele acompanhe, né? Que ele não vá, por exemplo, pra cima do gato, igual o gato apareceu ali. Que ele não faça nada desse tipo porque poderia colocar em risco um outro animal, uma criança, uma família, qualquer pessoa. É um veículo que estivesse passando, um motociclista e causar um acidente, né? Um acidente poderia ser grave. Então, precisa ter muito cuidado e levar isso muito a sério. O trabalho de adestramento de cães, ao meu ver, é algo admirável. Eu sei que esse vídeo vai ser um vídeo polêmico, mas eu não tô aqui pra polemizar, não. Como sempre, a gente tem sido nós mesmos e a gente sabe o que tá fazendo aqui, né? A gente não... Olha, ele vai fazer cocô. É um sinal que ele tá relaxado. A gente sempre fala pra vocês sobre o quanto a gente é verdadeiro aqui e mostra o nosso dia a dia. Então, eu falo das dificuldades que acontecem aqui e essa tá sendo uma delas, né? Ele já fez cocô hoje, mas fez mais um pouco agora. Cadê você? Bora, pronto. Vou deixar ele mais à vontade aqui um pouco. Pra conseguir ir falando com vocês enquanto isso. Se ele não puxar a cordinha, tá tudo certo. Depois o outro Jack me ajuda a manter ele atrás de mim. Vai andar na frente, assim, que seria errado, né? Se for parar pra analisar. Ele que tá me liderando aqui. Não me puxa. É uma boa caminhada. Minha expectativa é caminhar um pouquinho com ele agora cedo, bem cedinho. Chegar até o rancho, cuidar das coisas. Ele vai chegar cansado, mas não tanto, porque eu não vou correr. E no fim da tarde eu posso correr com ele um pouquinho, que aí eu pretendo cansar ele bem. E quando ele estiver bem cansado, espero que essa noite ele durma bem. Porque o principal, assim, a principal causa do problema é a energia, né? Ele tá com energia acumulada, ele quer gastar. Imagina a energia que ele gastava caçando à noite. Então, esse cão agora sendo alimentado com uma ração melhor, que é o que tá acontecendo. Onde estávamos, aí eu vou bater um papo com o vizinho ali. Ele ficou quietinho, ele já tá acostumado a ficar perto de mim e vir pro canto quando um carro passa. O que já é muito bom. Uma parte já foi. De aí que não. Ó, ele entende os comandos básicos, tá vendo? Mas ainda tem muita coisa pra mexer. Bora. Ah, o cão é sempre importante que ele ande do lado esquerdo da pessoa. Não do lado direito e atrás da pessoa, né? Do lado ou atrás. Mas, ó, um cão lá na frente, gente. Tá vendo? Se eu não tivesse com graveto aqui, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Ó, ele querendo chorar. Jack, junto. Vamos lá. O Border Collie, né? E o Jack é misturado com essa raça. Com certeza dá pra perceber pelo comportamento dele. É uma raça de... Que é muito sentimental. É uma raça de pastoreio. Muito sentimental. Então, qualquer coisinha, ele dá um chorinho. Igual ele fez o que agora. Eu pisei na corda, ele dá um chorinho. Se você não faz o que ele quer, ele chora. Faz um... É bem dramático, assim. Aí, a gente tem que ir com muita cautela na hora de fazer as correções. Outras raças, a gente já precisa ser mais incisivo, né? E aí... O Jackson vai saber explicar melhor pra vocês sobre isso. Bora? Não vai fazer xixi? Bora? Junto? Vamos tentar ficar atrás de mim? Junto? Daqui pra trás, ó. Quero você daqui pra trás. Vem, junto. Tá vendo como isso aqui é uma barreira mecânica, ó? Só que ele fica botando o nariz por baixo ali pra tentar... Ó, ó. Não pode. Isso aí é ele tentando liderar. Jack, junto. Junto significa andar comigo. Junto comigo. E ele tá fazendo certinho agora. Ele tá atrás de mim e ele não ultrapassa a barreira. Se eu tiro a barreira, normalmente ele avança. Ó, avançou. Jack, junto. Não é pra avançar, né? Ele pode ficar atrás, né? Pode ficar um pouco mais pra trás. Não é um problema. Desde que ele não suma e desde que ele não libere a matíria. Jack, junto. As pessoas acham que a gente espanca, né? Que o abstrador espanca o cão. Na verdade, não. O objetivo é impor respeito. Então, tem pontos no corpo do cão que você diz pra ele quem manda, quem é o líder. E são posturas corporais. É o tom da voz, é o olhar e a atitude, a firmeza também. Pra que ele entenda que ele precisa obedecer aquele comando. Seguindo isso, ele vai responder muito bem. E não vai ter problema nenhum. A gente tem os momentos de brincadeira, de carinho. Mas agora não é uma delas. Jack, junto. Ó, ele já entendeu. Eu não precisei nem esticar a cordinha. Muito bom. E é isso. Um processo repetitivo. Todos os dias a mesma coisa. E cada vez mais, ele melhora. Chegamos no rosto do chapéu, né, Jack? Ali, ó. Nosso rancho. Eu vou lá ligar a bomba d'água, que já tava batendo sol no nosso painel solar. Então, eu vou aproveitar pra ligar logo essa bomba. Só procurar um local seguro aqui pra passar. Chegar até o lado de lá. Eu já vou conversar com vocês que estão achando que eu tô judiando do animal, tá? Com certeza que tem muita gente comentando aí absurdos por falta de conhecimento. Então, a gente já vai bater um papo sobre isso. Deixa eu só resolver as coisas que são demandas importantes aqui. Olha quanta água. Jack, bebe água. Bebe água, Jack. Aqui, ó. Bebe água. Eu luto, vamos lá. Os animais, gente, que poderiam atacar, eles se afastam antes de atacar, né? Então, sim, estou tomando cuidado. Não, eu não uso cachorro como... Nem sei como é que chamaria isso. Cobaia. Que ele vai colocar ali na frente. Mas acho que se ele farejasse algo, ele avisaria. Porque ele é um cão muito bom nessas coisas. Essa parte aqui é uma parte que eu passei, que era do vizinho. Então, ali ele tem plantação de palmito e é o entorno, né? Da área de preservação da nascente. Então, por isso que tá com tanto mato. Não é do nosso sítio, mas o nosso sítio tá com muito mato também. Jack, senta. Senta. Isso. Muito bom. Fica. Vou investigar as coisas ali por baixo. Tudo ok. Abre os registros e eu posso ligar a bomba. Ó, tá solto, tá vendo? Mas é... Assim, tem que pensar muito bem, analisar muito bem antes de dar essa... Essa liberdade a ele, né? Porque ele ainda... Tá muito cru. O outro Jack... Me avisou sobre isso pra ter cautela, né? Vou ligar o painel, porque nossas caixas... Estão vazias e a gente ainda não tem aquele famoso reloginho. Ai, ai. Vamos lá. Era pra ter ligado. A bomba não ligou. Sabem o que isso tem, Chica? Algo de errado. Não está certo. Tá um nojo isso aqui, né, gente? Talvez tenha soltado algum fio. Tem muita água aqui, ó. Eu vou fechar isso. Vou desligar aqui primeiro o disjuntor. E depois eu converso com o Jack pra gente vir aqui e resolver essa questão. Nossa, a caixa nem fechada direito tá. Que estranha. E ela não tá muito cheia, não. Como se não tivesse vindo água pra ela. Mas lá tem água, ó. Tá pingando água lá. É, eu não sei. Não vou putucar isso agora. Tá com muito mato em volta. Perigoso. Eu tô sozinha aqui. Um cachorro. Então, vou seguir a caminhada até o platô e regar as plantas lá em cima. Nosso barraquinho tá aqui. Banheiro seco ali. Os pés de fruta seguem plantados. Estão crescendo. A parte que tem mais mato do sítio continua com muito mato. Mas a gente vai devagar e sempre e focando naquilo que é prioridade em cada momento. Sobre o gazebo a gente vai terminar. Tá lá, né? Iniciado, mas ainda não finalizado. Não, a gente não abandonou o sítio. A gente não abandonou nossos planos. A gente simplesmente quer fazer nossa festa de casamento lá em cima no platô. E a gente precisou fazer uma viagem pro Rio Grande do Sul. Hoje ainda eu vou comentar um pouco mais sobre essa viagem. Que muitos de vocês não assistiram os conteúdos lá. Mas tenho certeza que vocês vão compreender quando eu explicar os motivos dela ter sido tão importante. Mesmo no ano do nosso casamento. Esse é um pé de acabate. Esse é um pé de abacate, gente. Jack, coisa linda da mãe. Eu amo você. Chegamos no platô do rancho. Deu pra cansar, viu? Pelo amor de Deus, hein, Jack? Você não quer caçar, não, né? Não fica olhando pra essa mata, não. Isso não te pertence mais. É, cão. Vem cá, vem. Vem cá. Isso. Vamos beber água ali. Vamos, rapaz. Vamos beber água ali. Vem. Vamos bater um papo com a galera aqui também. Falar um pouco mais sobre você. Bora lá beber água, vem. Aqui é a vista, galera. Nosso acampamento, só pra não perder o costume. Tentei cobrir ali com a lona que tá tudo descoberto. Vou arrumar umas coisas aqui e dar um pouquinho de água pro Jack ali na nossa pia improvisada. Vambora. Tá bem fresquinha, Jack. Tá ótimo. Vem, pode beber. Vem, bebe água. Aqui, ó. A água tá aqui, ó. Vem. Tem que tomar da mangueira? Toma. Vamos, pode beber. Bebe. Bebe. Bebe água. Meu Deus, que luta, hein? Isso. Bebe. Vamos ajudar a regar as plantas, vamos? Ó, se você quiser mais água, tá aqui, viu? Passe com água, Jack. A gente tem que ligar essa bomba. Vem, tá, vem. Vem. Se inscreva no canal 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 E nossa pretensão